Foram mais de 10 horas de um julgamento que movimentou o tribunal do júri de Francisco Beltrão. Gilmar Reolon chegou ao fórum poucos minutos antes do início do julgamento. Estava algemado e se manteve quase o tempo todo de cabeça baixa. Reolon era acusado de ter matado o pai dele em 2009, a esposa, a sogra e um casal de filhos e ainda uma adolescente de 13 anos em 2010. Ele ficou escondido no mato entre Francisco Beltrão e Enéas Marques durante três anos, até ser preso em janeiro do ano passado. O júri foi composto por sete pessoas. O julgamento foi presidido pela juíza Juliane Veloso Stankevix. Como Gilmar Reolon confessou os crimes, não foi necessário ouvir todas as testemunhas de acusação. Apenas o irmão dele, Idemar Reolon, deu seu depoimento. Falou sobre a situação financeira de Gilmar, que estaria bastante endividado e confirmou que o irmão tinha desavenças com o pai por causa de dinheiro. No início da tarde, foi a vez do acusado falar. Primeiro respondeu a questionamentos da juíza e, em seguida, do promotor que atuou na acusação, Roberto Tonon Jr., e do advogado de defesa, Gilberto Risticic. Reolon contou detalhes sobre a execução de cada um dos crimes e surpreendeu quando disse que, dias antes de matar cada um da família apauladas e queimar a casa, já havia tentado matar a sogra asfixiada dentro do carro. Justificou o crime dizendo que estava endividado e que havia vendido uma propriedade rural da sogra sem o consentimento dela. Em nenhum momento do depoimento, Reolon esboçou qualquer tipo de emoção, nem mesmo ao falar dos filhos. O acusado confirmou que matou o pai depois de uma discussão por causa de dinheiro. Disse ainda que matou a adolescente Indiamara Pereira dos Santos, de 13 anos, dois meses depois de matar a família, porque ela o reconheceu e ele não queria deixar pistas de que estava vivo e pela redondeza. O depoimento foi acompanhado por mais de 150 pessoas que lotaram o auditório do fórum. Familiares se emocionaram diante das declarações. Era perto das nove da noite, quando a juíza começou a ler a sentença de 51 páginas, onde especificou as penas para cada crime cometido e anunciou a condenação final. Assim, fica Gilmar, Jesus, Reolon, pela unificação das penas, definitivamente condenado a 150 anos de reclusão. Se for considerar as penas definitivas estabelecidas por cada vítima, a condenação de Gilmar Reolon chegaria a 180 anos de reclusão. Mas, de acordo com o sistema de unificação de penas, o máximo que o réu pode pegar são 150 anos, que foi o que ocorreu. Obedecendo ao Código Penal Brasileiro, o máximo que Gilmar Reolon vai cumprir são 30 anos em regime fechado. Gilmar Reolon está com 49 anos. Já cumpriu um na penitenciária estadual de Francisco Beltrão. Vai sair da cadeia com quase 80 anos. É um caso que nos causa terror, que nos causou horror, e que é um caso que não deve ser lembrado pelo castigo que foi aplicado, para que condutas como essa, absolutamente compatíveis com o tipo de padrão de vida que a gente espera na cidade, não volte a se repetir. O advogado de defesa disse que não vai recorrer da decisão. Mesmo com o recurso que seja reformada a sentença, a pena dele vai ser 30 anos. Então, objetivo concreto não há por que recorrer. Familiares das vítimas disseram que a condenação não diminui a tristeza e a revolta pelos crimes cometidos. É muita pouca pena que ele pegou, não paga os crimes, essas vidas que ele tirou, ele não traz de volta. E ele vai estar solto em 30 anos. Esperamos que ninguém passe por o que a gente passou. Essa condenação, de certa forma, alivia um pouco essa dor que a senhora sentiu e que a senhora está sentindo? Pouco, mas não é muita coisa, né? Mas ajuda. Ela estava agressando aí com os mercados, estava vivo? Estava em casa de mexer, né? O senhor acha que ela sofreu com essas placas na cabeça? Ela não sofreu, sim, né? Tchau, 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 tchau.